MÚSICA MÚSICA Para iniciar as apresentações hoje aqui no Forró Seria, a gente vai ouvir o Edgar do Acordeon. Boa noite, Edgar. Conta para a gente sua trajetória. São 50 anos, né? 50 anos eu completei. O ano passado foi homenageado o Forró do Forró. Este ano é 51 anos já de forró. Graças a Deus, ainda com muita saúde. 68 anos, completei no dia 14 de junho. Mas graças a Deus ainda estou com muita saúde para fazer o forró para o povo. Olha, Edgar, ele coleciona participações com o Genival Lacerda, Dominguinhos. Conta para a gente como foi sua participação com eles e também o que o senhor traz no seu repertório. Eu, minha participação, como eu já falei, 50 anos de forró. Eu já participei de todas as edições do forró, lá do forró Cajú. Aqui é a primeira vez no forró Seria. Mas lá no forró da Praça do Povo, do forró Cajú, de todo o canto, eu participei com esse pessoal, com Dominguinhos, com Anastácia, com Marinês, Saudosa, Clemilda. Esse pessoal, tudo já divido em palco com eles, com o Zinho também. Todos, a maior parte, quase todos já divido em palco nessas festas aí de Aracajú. E nesses 50 anos de carreira, gente, ele já tem muitos CDs que ele lançou e também tem LP, né? Da época do LP ainda. No tempo do LP também, no tempo do LP, eu participei de três LP, forró do Brasil. E quando compreendei 30 anos de forró, gravei um LP sozinho também, que até hoje só gravei música minha. E agora estou no oitavo CD. Isso. Está gravado. Agora, o que é que o público vai ouvir hoje aqui? O que é que o público, o que é que o senhor trouxe no seu repertório? É forró autêntico? O meu forró é, como eu já falei, não tenho nada a ver com outras bandas, todo mundo tem seu público. O meu já sabe como é. Eu não sou de conversar muito na hora de tocar, eu pego para chegar mesmo. E o negócio é tocar. E o forró é o autêntico forró pé de serra. O verdadeiro forró, quem quiser ouvir o verdadeiro forró, venha para cá hoje para o Rossiri, que eu estou aqui disposto para tocar para vocês ouvirem. Olha, o Edgar, ele está se apresentando hoje pela primeira vez aqui no Forró Rossiri. Ele será a primeira atração. Corre para cá, viu gente? Música Música Música